Tamo de volta, meus amigos, vamos falar aí da coletiva do Abel Ferreira, que acabou falando aí depois da vitória do Palmeiras. Vamos falar de Leila Pereira, que tá pouco se lixando pro clube, essa que é a grande realidade, tá? Aceitem a torcida ou quem gosta dela ou não. E também vamos falar do Veiga, da declaração do Veiga, no qual aí que ele falou que o Jailson é o melhor 5 do Brasil, hein? Que que não faz uma vitória, hein, cara? Meu Deus do céu! Vamos começar falando aí das declarações, sobre alguns pontos das declarações do Abel Ferreira na coletiva, no qual ele falou que os reforços estão aqui. Tenho que ir querendo colocar aí que não vai ter reforços, tá? É o que eu já imaginava. A janela de transferência aí vai fechar, faltam cerca, sei lá, 7, 8 dias pra se fechar a janela de transferências. E eu tinha falado pra vocês, a Leila não tá nem aí, cara, nem aí. Falta 7, 8 dias pra fechar a janela de transferências e a Leila tá nos Estados Unidos. É, tudo que indica a passeio, né? Porque até hoje eu nunca vi a Leila viajando pra absolutamente nenhum lugar pra resolver coisas do Palmeiras. E de que importa e de que interessa o Palmeiras. Mas eu não vi, vocês viram já? Vocês já viram isso acontecer? Se viram, por favor, comentem aqui embaixo e tal, porque eu nunca vi. A Leila ir pra outro estado, ou ir pra outro país pra resolver coisas aí que interessam ao Palmeiras. Não, eu tava lá no evento do Roberto Carlos, tirando foto. Não, que não sei o quê, tamo aqui com o Roberto Carlos. Enquanto a torcida protestando aqui, enquanto a torcida pedindo jogadores, ela tá lá tomando champa. Tomando champa. Champanhe, é, aquele bom e velho champa lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam. Enquanto a torcida aí, ó, se esgoelando, pedindo jogadores e tal. Você vê que essa senhora, cara, primeiro que ela não é nem palmeirense, né? Essa é a grande realidade. A Leila nem palmeirense é. Não adianta vir com aquele historinha, avante, palé. Se você for lá no camarote do Allianz Parque, o dia que ela estiver lá, se você for lá, você vai constatar isso aí. Você pergunta, qual canta o hino do Palmeiras? Ela não sabe. Ela fala, Palmeiras, Palmeiras. Ela não sabe cantar nenhum hino. Se brincar. Pega ela de supetão na rua. Pra você ver. Fala, ô, Leila, canta o hino do Palmeiras. Ela não sabe. Ela não sabe. Porque ela não é palmeirense. Isso aí tá na cara. A gente viu nas atitudes delas, da desdenha dela aí com um torcedor, né? Que paga ingresso caro pra cacete aí. Curtindo. Vamos curtir. Vamos curtir a passeio nos Estados Unidos. Cara, sinceramente, velho, eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi um presidente tão descompromissado com um clube como a Leila. Sinceramente. Sinceramente. Por isso que eu sou a favor. Presidentes de clubes de futebol têm que torcer pro clube de futebol. Tem que torcer. Quem torce pro Palmeiras é o marido dela, dela máquina. É ele, não ela. E isso aí influencia muito, cara. Influencia muito. 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 Quando você é um presidente de um clube. Muito. Você torcer ou não pra aquele clube influencia demais. Olha o Petralha. Olha o Petralha. Ele é atleticano até umas horas. Absurdamente atleticano. E pra mim é um bom presidente. Cara firme. Cara que vai pra cima. Que questiona. Se tiver que dar coletiva. Ele dá coletiva. Luta pelos direitos do Atlético Paranaense. Pra mim eu acho que presidente tem que ser assim. Essa é minha humilde opinião. Sobre a Leila. Agora aí. Provavelmente. Pelo que a gente viu na coletiva do Abel. Não vai vir reforços. Então você aí. Torcedor palmeirense que tá cobrando. Nem adianta perder a sua saliva. E fazer protesto. Adiantou nada. A mancha. Gritar. Espernear. E fazer protesto. E cobrar. Diretoria. E Leila Pereira. Lá. Na frente do Allianz Parque. Hoje. Não adiantou absolutamente nada. Porque ela tá lá nos Estados Unidos. Não ouviu absolutamente nada. Provavelmente nem está sabendo disso. Porque ela. Sei lá. Ela não deve nem procurar saber. Do Palmeiras. Enquanto ela tá fora. Ela deixa um ADM. Cuidando da conta dela aqui. E ó. Quero nem saber. Você vê que eu achei hoje na hora do jogo. Que ela tava. Ela tava no Allianz. Porque a conta dela postando stories. Postando foto do Allianz. Dos jogadores entrando em campo. Como se tivesse dentro do Allianz acompanhando o jogo. Não. Uma partida importante. Ela tá lá nos Estados Unidos. E manda um ADM. No perfil dela. Pra mostrar. Como se ela estivesse aqui. Acompanhando a partida. Parabéns. Essa é a Leila. Essa é a presidente. Que alguns Sordões merecem. Descompromissada. E que. Por vezes aí. Não tá. Nem aí. Pro clube. Nem aí. Eu lembro de uma outra fase. Que o Palmeiras foi uma fase ruim. No ano passado. Que o Palmeiras tava passando. Ela fez a mesma coisa. Foi pros Estados Unidos. Por quê? Por que que ela faz isso? Tá claro, né? Ela não quer cobrança. Ela não quer saber. Ela só quer saber dos bons ventos de commodities. Só da puxação de saco. A Leila só quer saber da puxação de saco. Cobrança ela não quer ouvir. Deixa a conta. Com o ADM cuidando aqui. E pirulita pros Estados Unidos. É isso aí. É isso aí. Que virou aí. A presidência. E a diretoria. Do Palmeiras hoje. E o Abel. Ou seja. Bancando aí. Os jogadores que tem. Obviamente. Ele não é bobo. Nem nada. Não é bobo. Nem nada. Tá enchendo a bola dos jogadores. O Abel encheu a bola do Breno Lopes. Falou que aí. É um jogador que menos joga e mais entrega. É. O Breno Lopes mais entrega. Pois é. Que coisa, né? Pois é. O tom da coletiva do Abel. Deixa eu ver. Claro que não vai vir jogadores de reforços. Os reforços. São os jogadores de base. Pelo que ele falou. Vai aí. Colocar mais a molecada. E pra mim tem que fazer isso mesmo. Luiz Guilherme é um exemplo disso. E vai aí manter a base do elenco principal. Não vendendo nenhum jogador. A não ser que venham e paguem a multa. Ele deixou bem claro isso na coletiva. Se vier e pagar a multa. Vai. Tchau. Muito obrigado. Agora se não pagar. Eles não vão vender. E cara. Eu acho que o momento. Acho que em toda essa loucura. O momento mais lúcido. Só que não. Foi da coletiva do Veiga. Ali na zona mista. No qual ele foi perguntado em relação ao elenco. E tal. Como o time está respondendo. Com um protesto de torcida. E etc. Cara. Você acredita que ele mandou. Que o Jailson. Pra ele. É o melhor 5 do Brasil. Um dos melhores 5 do Brasil. Pode parecer brincar. Mas não é não. Ele falou em zona mista. Eu queria ter um amigo. O Veiga. Eu nunca ia ficar triste. Eu não ia ficar triste. Eu ia lá. Porra. Eu ia me sentir. Quando eu me sentia em cima merda. Um cara horrível da vida. Um. Sei lá. Um cara. Pior cara do mundo. Na minha profissão. Um cara que. Porra. Questionado absurdamente. Não entrego nada. E tal. Tem um amigo igual o Veiga. Que ele encheu a minha bola. Falei. Você é o melhor cara. Você é o melhor de todos. Sinceramente. Véio. Depois dessa entrevista do Veiga. Poxa. Aí. Aí. Endossou mais ainda. Endossou mais ainda. O que eu já sabia. Cara. O Palmeiras não vai ir atrás de ninguém. Essa que é a grande realidade. Final melhor. Cinco do Brasil. Tá aqui. Pra que que vocês querem outros? Pra que que vocês querem um meio? Pra que que vocês querem um volante? Pra que que vocês querem um cinco? Pra que que vocês estão pedindo isso? Pra que que a torcida foi igual boba na frente do estádio? Se a presidente nem no Brasil tá. Nem ficou sabendo do. Do. Do protesto. Provavelmente. Tá curtindo. O Breno Lopes é um dos jogadores que mais... Menos jogadores e mais entrega. Nós já temos os jogadores principais aqui. Da base. E também daí do time principal. E o cinco. O melhor cinco do Brasil é o Jair. Cara, que loucura. Bom. Vamos ver, né? Amanhã a gente volta aí com mais informações. Eu só sei que essas perguntas aí... E essas declarações dos jogadores e do treinador do Palmeiras... Deixou meio preocupado, cara. Sinceramente. Pro resto da temporada. Deixou meio preocupado. Tamo junto. Mais uma vez. É nóis. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta das opiniões aqui. Deixa o like. Aquela história toda que a gente já conhece. Tamo junto. E até o ano próximo.